Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Itaú Personal IT. Vocês viram que no dia 31 de julho eu fiz uma live falando tudo das novidades que está chegando aí para o Personal IT para todos os seus clientes. Você vai gostar disso, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. 7 anos de canal Cartões de Crédito, Alta Renda com vocês aqui pelo YouTube e nossas outras redes sociais. Muito obrigado pelo carinho e pela força de sempre, viu? Pessoal, o Itaú lança aí um modelo agora que o pessoal queria mesmo. Aquela dúvida, né? Será que o cartão Itaú Personal IT aprova com essa renda, sem essa renda? Por que o Itaú não me aprova cartão? Por que o Itaú não me fala qual que é a renda? Qual que é o meu limite? Ou seja, muitas dúvidas pairavam aí, né? Por perguntas e mais perguntas. E o Itaú lança no seu aplicativo do Personal IT o conceito ali de verificar a renda. Essa renda é a renda que eles usam para implantar também limites para os seus clientes, né? E um dos nossos membros teve essa visão aí no aplicativo, entrou em contato com a gente. Nós entramos em contato com o Itaú que confirmou tudo isso que eu estou falando para vocês, referente a esse modelo estatístico, tá? Junto ao aplicativo do Itaú Personal IT. Vamos ver um pouquinho o que aconteceu junto comigo aqui na tela do vídeo. Exclusivo novidade do Banco Itaú Personal IT. E agora você poderá ter maiores limites com essa ferramenta. Boa notícia para os clientes do Itaú Personal IT. O banco acaba de lançar uma nova ferramenta que irá ajudar muitos dos seus clientes através da função crédito-renda. O cliente terá acesso à renda que está cadastrada e ajudou com análise de limites com o banco. O sistema chamado Marque tem a funcionalidade de buscar as informações como renda, movimentação, pagamentos do Itaú, informações de mercado e assim gerar sua renda com o banco. Como é composto a renda segundo o Itaú através do Marque, né? A renda mensal é a soma dos seus recebimentos, como salários, honorários, comissões, aluguéis e outros. Essa avaliação é influenciada por movimentações bancárias, relacionamento com o Banco Itaú e outras instituições. O cliente pode atualizar a renda novamente a cada 180 dias, 6 meses, né? E para que o sistema ajude a atualização da renda, segue algumas dicas, tá? Compartilhe os dados com o Open Fine junto ao Itaú, use o Itaú como seu banco principal, cadastre a chave Pix no Itaú, tenha produtos cadastrados em débito automático, como o Banco Itaú, tenha produtos ativos com o Banco Itaú. Lembre-se que o Banco Itaú, ele sabe tudo sobre você, então não adianta querer enganar o sistema, que você é cliente ativo, que o banco é o primeiro banco, o banco sabe disso, né? Se o banco não te dá crédito, ele não busca informações para você, positivas que você gostaria que tivesse, o banco sabe quem é você baseado ao mercado, tá? O passo a passo é o seguinte, você vai entrar aí no aplicativo do Itaú, no Personalite, na opção crédito, né? E vai clicar em clique em crédito na opção perfil crédito, consulta a situação do seu CPF. Clicou ali, ele vai mostrar para você então a sua renda, 30 mil reais no caso desse membro, tá? A renda mensal é a soma total dos seus recebimentos, como salários, honorários, comissões, aluguéis e outros. Essa avaliação é influenciada por movimentações bancárias, relacionamento com a gente, né? No caso com o Itaú e outras instituições. E aqui nesse caso, o cliente pode atualizar depois de 147 dias a renda dele, tá? Dicas para aumentar a renda do cliente, então compartilhe dados no OpenFind, use o Itaú como banco principal, cadastro a Vpix, conforme eu já expliquei para vocês aí. Bem, com essa modalidade de renda no aplicativo, fica mais fácil para você entender Quanto está a minha renda? O Itaú atualizou a minha renda? Qual que é a minha renda real? Será que minha renda não está desatualizada? Então, imagina assim, você tem um imposto de renda de 30 mil reais, só que lá no sistema do Itaú, na parte de crédito, está 12 mil reais sua renda. Tem coisa errada. Se tem coisa errada, você tem que falar com o gerente, para que o gerente analise o seu caso, então, acabe atualizando para você, para poder mudar a sua renda para a real. Então, vai acontecer casos de você bater o olho ali e estar desatualizado. A renda não é essa. Eu mostrei o imposto, o gerente não atualizou. O sistema do banco não aceitou minha renda, talvez. Então, vai acontecer esses conceitos, né? De renda ser aprovada e renda não ser aprovada. E você terá também a possibilidade de enxergar com esse modelo como que o Itaú está vendo a sua renda. E baseado a uma renda como que você tem 30 mil reais, por exemplo, não pode ter aprovado um cartão de 10 mil, 5 mil reais. Com uma renda alta, não tendo risco de crédito, estando o CPF ok, regular, tem que ser aprovada alguma coisa de bom. Então, o que eu vejo aqui nesse modelo do Itaú, personalité, esse conceito, eu vejo como positivo. No entanto, não são todos os clientes que estão tendo a possibilidade de enxergar isso ainda. Acredito que em breve, todos os clientes personalité terão essa ferramenta no seu aplicativo. Porém, o Itaú está analisando. Então, vocês sabem muito bem que tudo que funciona legal fica, tudo que funciona irregular sai. Então, se a gente trabalhar direitinho a conta, o sistema do banco, entender que não houve fraude, que o sistema é legal, que o marketing é um sistema perfeito, entende bem o conceito do mercado, fica. Se não, sai. O Santander, por exemplo, lançou o Way a atualizar a renda no aplicativo. Quando foi o lançamento, foi uma febre. O pessoal ia lá, atualizava a renda, explodia limite. O gerente nem sabia que isso acontecia. Depois que perceberam que todo mundo queria atualizar a renda, atualizar a renda, atualizar a renda, o Santander foi lá e cortou. Ou seja, atualizar a renda no Way hoje, não muda nada. Então, esse modelo vai ser bom se todo mundo trabalhar direitinho. Se a pessoa fizer fraucatuas, então, logicamente que uma pessoa desonesta, ela pode criar nos demais aí essa origem. Então, para o banco. E o banco pode ir lá cortar, porque muita gente está vendo coisa errada. Então, para evitar que isso aconteça, o legal é que você trabalhe direitinho a conta, a movimentação certinha, apresente os documentos que são necessários, e dentro de poucos dias e meses, o Itaú vai atualizar a sua renda, e você vai entender o quanto de limite você terá. Então, está aí para vocês a novidade do Itaú Pro JALT. Eu achei fantástico isso. Os membros do canal, vários, mandando mensagem. Vou mostrar para vocês que as rendas chegaram para a gente aqui. Então, nós temos renda aqui cadastrada de vários membros. Então, temos aí renda, por exemplo, de R$15.000, de R$36.000, R$21.580, limites de R$260, R$695, R$36.000, R$36.000 de renda de novo. Ou seja, várias pessoas receberam essa atualização. Durante a live eu mostrei, e durante a live também vários membros mostraram o quanto ganhou, de atualização de renda. Com o Itaú, ficaram tudo feliz aí a galera. Então, dá para vocês a novidade do Itaú. Personalitei aqui no canal Cartões de Crédito, a sua renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para as cidades também. Eu quero mudar um pouquinho, só estou mandando um abraço para membros e inscritos. Hoje eu quero mandar um abraço para as cidades. Hoje eu quero mandar, vou lá para o Nordeste. Quero mandar um abraço para o pessoal aí de Recife, Pernambuco. Um grande abraço para vocês aí, viu? Pessoal de Caruaru, ligadinhos aqui no canal também. O pessoal da Bahia agora, viu? Pessoal aí de Porto Seguro, ligadinhos aqui no canal. Agora eu quero ir lá para o Rio de Janeiro. Pessoal aí do Rio de Janeiro, ligadinho em todas as cidades do Rio, viu? Um abração para todos vocês aí. E a galera de São Paulo, em peso, ligados em nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.